Um carro pegou fogo na tarde de hoje na avenida Paraíba, na zona centro-sul de Manaus. Quatro pessoas estavam no veículo. A porta travou na hora que os passageiros tentaram sair. Um homem que passava no local ajudou a quebrar o vidro. Todos conseguiram escapar. Segundo relatos das vítimas, um curto circuito teria ocasionado o acidente. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O carnaval tem preocupado o Emoan, que busca novos doadores. Nessa época, o estoque de sangue baixa e a demanda aumenta. A Amanda veio doar sangue pela primeira vez. Uma irmã da igreja está precisando, ela está internada. Então, eu fiz esse favor de vir aqui para doar para ela. O ato ajuda a salvar vidas. E é nesta época de festas que atitudes como esta se tornam ainda mais importantes. O carnaval é sinônimo de festa e alegria para muita gente. Mas aqui no Emoan, é tempo de redobrar o trabalho e aumentar ainda mais o número de doadores. No período do carnaval, nós temos que ter uma demanda maior de sangue para atender as vítimas de violência, vítimas de trânsito, que porventura podem estar aparecendo, dando entrada nos prontos-socorros da cidade. Para atender aos doadores, os servidores do Emoan vão trabalhar no sábado de carnaval, segunda e quarta-feira, a partir de uma hora da tarde. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Mas o O negativo é um tipo raro e muito importante. Ele é o mesmo do Tiago, que veio ajudar a tia de um amigo. Ela está muito precisando desse sangue O negativo nela e o dela também é O negativo, entendeu? Sangue O negativo, ele beneficia tanto pacientes que têm grupo sanguíneo positivo como negativo. E esse vale ouro mesmo? Vale, vale diamante. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação reuniu hoje com os secretários municipais do Amazonas. Foi para orientar os gestores sobre captação de recursos federais para novos investimentos. Os investimentos em educação dependem dessa reunião realizada aqui em Manaus. Esse é o momento que o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vem até os estados e fazem um atendimento específico. Atendimento para tirar dúvidas, resolver pendências, esclarecimentos. Temos oficina de prestação de contas que agora é através de sistema. Os secretários dos municípios do interior e também da capital discutem como conseguir recursos federais. Essa é também uma oportunidade para adequar as prestações de conta e as exigências feitas pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação. O Ministério da Educação lançou um plano para os próximos quatro anos que trata de investimentos na área da educação em todo o país. Então nós entendemos que é uma ação que o governo se aproxima dos municípios. Então é nesse sentido que nós estamos aqui em Manaus. E amanhã o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, deve vir a Manaus lançar o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que quer garantir que as crianças brasileiras sejam alfabetizadas até os oito anos de idade. O programa que o ministro vai lançar, olhando e respeitando as características do norte do Brasil. Isso nasceu após a reunião dos governadores da Amazônia e dos secretários, da carta de Manaus dos secretários da Amazônia, e de um desejo do Ministério de olhar especificamente para aquilo que tem maior necessidade, onde vai ter um impacto social mais forte e basicamente onde se precisa mais. O lançamento do programa está marcado para as 10 horas da manhã. E hoje foram definidos com o ministro do esporte os detalhes técnicos do trajeto da tocha olímpica aqui em Manaus. A judoca Rita de Cássia é quem vai carregar o símbolo. Estiveram presentes o ministro do esporte, o governador, o comitê dos Jogos Olímpicos, deputados e atleta Rita de Cássia. A reunião definiu o trajeto da tocha olímpica nos dias 19 e 20 de junho. Um percurso de aproximadamente 40 quilômetros. Estaremos nos principais pontos turísticos da nossa cidade, mas também na zona leste e na zona norte. A judoca Rita de Cássia foi nomeada como atleta que vai conduzir a tocha olímpica aqui em Manaus. Quando eu recebi essa notícia eu fiquei muito feliz, eu chorei muito porque só quem é atleta olímpico, só quem é atleta sabe tudo que passa, né? A tocha vai percorrer as principais ruas e pontos turísticos de Manaus, como Arena, Teatro Amazonas, Ponte Rio Negro. Nós estamos aí com mais dois municípios fora Manaus nessa rota especial, aonde nós sugerimos o município de Iranduba e Presidente Figueiredo. São os dois municípios que já estão dentro da previsão da nossa rota. A gente percebe claramente uma unidade importante. Prova disso é que a Copa do Mundo transcorreu com muito sucesso. Tenho certeza que será também durante as partidas de futebol aqui nos Jogos Olímpicos e Paralêmicos. No fim deste mês, os nomes dos voluntários que irão trabalhar nos Jogos Olímpicos serão divulgados. E vai ficar mais caro comer feijão com arroz. Um novo aumento está previsto para os próximos meses. Nas prateleiras, eles são sempre os mais procurados. Indispensáveis na mesa dos brasileiros, nos últimos meses, o preço do feijão e do arroz tem deixado essa professora de matemática com dor de cabeça. E algumas coisas que estão em oferta eu compro porque está muito acima do preço. E como o salário não aumenta, mas aumenta os preços e a qualidade da cesta básica, a gente tem que ter qualidade de vida. Então eu preciso buscar onde tem qualidade com preço baixo. Em 2015, o preço do feijão aumentou 11% e o arroz teve uma pequena queda de 2% em relação a 2014. Mas esse ano, nos supermercados, o preço do arroz varia de R$ 2,50 a R$ 10. O feijão, vilão da cesta básica do amazonense no fim do ano passado, é encontrado de R$ 4 a quase R$ 6. Se está difícil para a professora Doroteia, imagina para este dono de restaurante. Ele usa arroz e feijão em grande quantidade todos os dias. Eu vou tentando, aguentando o máximo que eu posso. Eu não sei meus amigos de restaurante como é que eles estão fazendo, né? Mas a gente tem que tentar absorver porque ficar levantando o preço todo dia não tem condições. A expectativa do Diese não é boa. Além do arroz e feijão, o tomate, que também já teve aumento repetindo nesse início de ano, deve ficar ainda mais caro. Durante 2015, nós tivemos aí uma série de fatores que contribuíram para esse aumento. Acreditamos que baixar, baixar, ela não vai baixar. Pode ser que ela se mantenha nesse patamar elevado ou talvez apresente um ligeiro aumento ainda, fazendo com que ela esteja um preço lá por volta de R$ 357,00, como ficou, ou inclusive chegando a R$ 360,00. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página do YouTube ou ainda no portal Em Tempo. e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí